E aí galera gamer, beleza? Aqui é o Júnior do canal Cicero Gamer, trazendo pra você o meu resumo galera, resumo do ano de 2019 do Playstation, não é isso galera? Vou deixar o link, antes de mais nada, não esqueçam, vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês olharem né, vocês colocam só a sua ID e a senha da PSN e vocês vão olhar aqui o resumo de vocês, do que vocês jogaram né, vamos ver aqui, eu vou ver aqui com vocês aqui, o que foi que eu joguei nesses últimos 12 meses, vamos lá, Júnior Axe, o bonequinho lá do Death Stranding, vamos lá, você jogou 40 jogos, é, pouco. Você jogou 40 jogos diferentes, seus principais jogos, Death Stranding em terceiro lugar, 58 horas, Dead Vision 2, Dead Vision 2, 72 horas e Days Gone, Days Gone 97 horas, cara, pra mim eu tinha feito Days Gone em 80, mas foi 97 cara, platinei o Days Gone, Dead Vision eu joguei bastante, mas eu não platinei, o Death Stranding eu joguei só a campanha mesmo, fiz ali umas entregazinhas, acho que no máximo umas 8, 10 entregas secundárias, eu creio eu que pra platinar, pelo que eu já ouvi falar, o Death Stranding é umas 120 horas né, o Dead Vision também ali, umas 120 horas e Days Gone tá aí, platinado 97 horas, já vi gente platinar em 89. Seu principal gênero foi, olha só, RPG, 5 jogos, 58 troféus, 132 horas, é meu amigo, eu gosto de um RPGzinho hein, durante o ano você jogou 167 dias velho, 350 horas localmente, 50 horas online, é porque se 350 horas localmente eu fico offline né, é uma hora só de VR, aí vou ter que rever meus conceitos, se eu fico com VR ou eu vendo, eu tô jogando muito pouco no VR, é bacana, é legal, mas eu jogo ali 20 minutinhos, é uma jogatina pesada né, aquela, eu nunca enjoei, nem passei mal, mas pra mim é 20 minutos, no máximo meia hora, pronto, eu tô satisfeito, até vou ver se eu vou pegar o Homem-Aranha de Ferro ou não no lançamento, eu espero abaixar o valor né, porque o Oculus VR é bom, é legal, mas eu jogo mais, quando chega visita aqui em casa, eu mostro, aí a galera joga Homem-Aranha, se assusta lá, na altura do Homem-Aranha lá nos prédios, eu acho engraçado, tipo uma pegadinha né, uma pegadinha light, 7 horas e maior quantidade de horas consecutivas jogadas, cara, nem acredito, 7 horas seguidas jogando videogame, pra mim que a minha maior, meu recorde tinha sido 6 né, Seu principal horário para jogar é quarta-feira à noite, quem quiser me chamar pra jogar alguma coisa é quarta-feira à noite, beleza galera, você acumulou 400 horas de partida, é isso aí, 400 horas no ano né, é isso aí galera, você conquistou 319 novos troféus, 171 de bronze, 54 de prata, 84 de ouro e 10 platinas, uma média de quase 1 platina por mês né, Quase né, você sabia que os membros do Playstation Plus recebem ofertas e descontos exclusivos para jogos digitais e muito mais, seu jogo mais jogado online com Plus foi Dead Vision 2, 35 horas, você baixou 26 jogos gratuitos mensais do PS4 pela PS Plus E é isso galera, no ano passado os membros do Playstation Plus receberam ofertas de até 24 jogos gratuitos, sem nenhum custo adicional, aí tá aqui Steve, For Honor, Call of Duty, Conan, Exiles, esse daqui deu certo pro latinar, The Witness, The Surge, Eddie Finch, Overcooked, Borderlands, Sonic Mania, Detroit, o Detroit eu comprei no lançamento, eu não esperei desconto não, nem nada não, esse daqui eu tava com vontade de jogar jogando lançamento, E é isso, tem o Playstation Plus que sabe mais, obrigado por jogar seu título do ano, de 2019, herói de ação, 400 jogos, 400 horas, 319 troféus, e é isso, em breve no Playstation, aí tá aí né galera vendendo peixe né, The Last of Us 2, Final Fantasy 7, Cyberpunk e Ghost of the Tsushima, vamos lá galera, esses 4 jogos que tão aqui na telinha ó, cada um a 250 reais né, tá aqui, mil reais, vocês tem em jogos aqui, vocês tão vendo aqui na tela agora, mil reais em jogos, aí vai vir o Resident Evil né, já vai 1.250, aí tão dizendo que vão lançar um Batman, aí já dá 1.500, aí fora os CODs, os BFs da vida que vem, jogos de corrida, dentre outros aí né, que ainda não anunciaram, que anunciaram às vezes um mês antes né, 1.500 reais, aí tem aí jogos da Ubisoft né, que meu amigo, tem o Watch Dogs dentre outros, é muita grana, eu como falei pra vocês né, eu vou ver o que é que eu vou fazer aí, porque não tem como você tá pegando jogo todo mês velho, não tem condições velho, tá aqui, só aqui que vocês tão vendo na tela, são mil reais em jogos, partindo do princípio que cada um é 250 reais, aí a gente vai ter que ver o que é que vai escolher pra jogar, só sei que com certeza absoluta que eu vou pegar no lançamento, sei lá, o The Last of Us 2, o Cyberpunk 2077, Ghost of the Tsushima, Final Fantasy 7 e Resident Evil, vou ver mais na frente né, e eu não faço muito esforço pra trazer jogos no lançamento, porque o meu feedback é mais vlog né, aqui com vocês, eu fiz a gameplay, a galera não comparece muito, então eu vou ficar de boa aqui, comprar realmente só o que me interessa no lançamento assim, que eu não consigo segurar a hype. E é isso galera, pro vídeo não se prolongar mais, tá aqui ó, tudo que eu joguei esse ano, foi isso, eu queria agradecer a presença de vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês pegarem, ver o que é que vocês jogaram, o que foi que vocês mais se divertiram no ano de 2019, nos últimos 12 meses, o meu gênero é RPG, 7 horas de jogos consecutivas né, 10 gols em primeiro lugar. E eu queria saber de vocês aí, o que foi que vocês mais jogaram, dá uma olhada aí, clica no link e comenta aí, eu quero saber sim, eu conheço a maioria da galera aqui que é inscrita do canal aí, eu já conheço já de nome, eu queria saber o que é que vocês estão jogando, quantas platinas fizeram, passa aí a ideia, a game tag, vê se vocês estão jogando mesmo, ah, vocês estão jogando mesmo, vocês não jogam não, vocês não jogam nada não, não vai não, ele não vai não, ele não joga não, é o currículo do game. Galera, vamos ficando por aqui, um salve pra todos vocês, fui, valeu, falou.